Olá a todos, nessa videoaula vamos aprender a como fixar uma página da internet aberta no Microsoft Edge na barra de tarefas. Primeiramente abra o website desejado, por exemplo, o Facebook. Em seguida vem até os três pontinhos, mais ferramentas, fixar na barra de tarefas. Automaticamente ele já configura o link com o ícone da página em si, no caso o Facebook, tá bom? Para fixar no menu iniciar é só marcar essa opção, fixar no menu iniciar. Primeiro ele pede para confirmar. E ele cria um link aqui dentro, tá bom? Na seção de blocos dinâmicos. No Windows 11 é a mesma coisa, beleza? Para desafixar é da forma padrão, botão direito, desafixar de iniciar. Barra de tarefas é a mesma coisa, desafixar da barra de tarefas. Clica com o botão direito do mouse em cima do ícone e desafixar, tá bom? Vou fechar o navegador. Se eu tocar no ícone, ele me abre diretamente a página do Facebook, tá bom? Vou remover. Então é bem simples e prático, tá galera?